Bem-vindo a mais um momento de reflexão. Certa vez um jovem desempregado pediu que seu pastor o ajudasse em oração e prometeu que se Deus o abençoasse, que passaria a dar fielmente o dízimo. Deus deu-lhe um emprego. Seu salário semanal era de 300 reais, sendo o dízimo de 30 reais. No que ele se manteve fiel e Deus o fez prosperar, fazendo-o passar a ganhar 600 reais por semana, depois mil, mil e duzentos, mil e quinhentos, dois mil e finalmente, já como diretor da empresa, seis mil reais por semana. Depois de algum tempo, ele enviou o seguinte telegrama ao pastor. O pastor, venha ver-me, por favor. O pastor foi à casa dele e ele lhe perguntou, O senhor lembra do dia em que eu, orando, prometi a Deus que se ele me desse um emprego, eu me tornaria um fiel dizimista? Sim, não esqueci de sua promessa. E creio que Deus também não o esqueceu. Respondeu o pastor, quando fiz aquele voto, eu tinha que dizimar somente 30 reais por semana, mas agora meu dízimo é de 600 reais. Já não posso dar tanto dinheiro assim para a igreja. O pastor fixou em seus olhos e disse, Em Mateus 25, 21 diz, Estar no centro da vontade de Deus é ser fiel a Ele em todas as coisas. Quero orar por sua vida neste momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, guarda os teus filhos de viverem preocupados com o dia de amanhã e que a nossa fidelidade ao Senhor seja o motivo da nossa prosperidade. Livra-nos do mal que anda ao nosso redor. Cuida, Senhor, daqueles que estão desempregados ou mesmo necessitados, revertendo nossa situação. Amém. Deus nos abençoe e até o nosso próximo episódio.